Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, amigo que tenho o Kiko, o Ricos e o Fubrocas. Olá! Olá Malman, como é que é então? A vida corre de bem, rapaz. Estás animado, estás energético, espetáculo. Vamos embora para a frente. Epá, a gente hoje gravou isto de manhã. Bom dia a todos. Já não gravávamos isto de manhã, mas dá tempo. Seus imediatos, bom dia. Está o sol acabadinho nascer. Tudo bem com vocês, malta? Olá, cobarde. Essa semaninha foi cheia de criptoatividades. Pronto. Tu entras a matar o Kiko, pô. Foi. Não era para entrar a matar. O que é que o Kiko me disse? Eu não me percebi, Kiko. Passa a frente. Não, passa a frente. Pronto, passa a frente. Criptoatividades, o que é que vocês fizeram esta semana que seja de criptocenas? Nada. Esta semana foi só... Por causa que comprei moedas, mas já foi mais do mesmo, portanto, vá. E gostas de comprar cenas para vender mais caro. Sim, potencialmente. Pá, eu espero que se isso for para vender mais barato, está chato para mim. É bom para quem comprar, como comprar a mim. Mas não era só um objetivo, mal. Não era só um objetivo. O objetivo era fazer o que tu dizes. Vamos ver se consigo. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo esperar até 2024, 2025. Não sei se consigo. Ou 2026, vamos lá ver. Ou 2026, vamos lá. Vimos fazer um X-Cainz boom de bear market, que é só ter um buy button, estás a ver? A ver se conseguias esperar para quê? Para vender, quando tiver um preço melhor. Ah. As coisas que eu comprei hoje. Hoje não, o que eu fui comprando. Vende no fundo. Vende no fundo. No fundo, não é? Depois para cá é mais um dia e depois vende. Certo. Vou fazer isso. Pessoal, falando em comprar a baixa e vender caro, vocês lembram-se de uma conta de Twitter que era o Bearwell? Alguém de vocês tem recordação de? Não. Estou com a ouvir. É pá. Claro. Eu lembro-me do homem. Isto foi uma memória que me foi reavivada. Alguém se lembrou dela no Twitter e eu fui pesquisar porque realmente já não ouvia falar do Bearwell há algum tempo. O Bearwell era um gajo com 30 mil bitcoins. Ele tinha muitos bitcoins e em 2014 andaram à caça do Bearwell e fizeram com que ele ficasse um bocadinho mais pequeno. Ele diz que devido ao food que havia tudo na altura, acabou por vender todos os seus 30 mil bitcoins. Diz que estava no início do debate dos block wars. Já não foi bem de 2014, foi de 2015, mas foi por essa altura. Com isso também estava o food da Blockstream, de estar a começar a se embarcar ou a tomar conta do código do bitcoin. Também não gostou muito do que estava a ver dos devs, como o Greg Maxwell ou o Luke Jr. Então decidiu vender toda a sua coletânea de bitcoins a 300 dólares. Mas comprou o Ethereum ou não comprou nada? Não comprou nada, vendeu tudo. Pois bem, mas já fez algum dinheiro. Sim, 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 claramente. 30 mil bitcoins por 300 dólares e ainda dá uns milhoenzitos. Dá uns 9 ou 10 milhões, se calhar. Talvez, perto disso. O homem desapareceu durante um tempo, simplesmente vendeu e não comprou mais nada. E passado 3 anos, em 2017, fez um post onde assinou com a sua carteira. Já agora, antes de chegar a esta parte, para quem estava no mercado na altura, os 30 mil bitcoins a serem vendidos, notaram-se. Porque ela simplesmente meteu uma ordem a 30 mil bitcoins a 300 dólares. E ela foi comida. Houve ataque à baleia. Houve pessoal que saltou e foi espetar uma garfada na baleia e comprou um bitcoin a 300 dólares. O que, na altura, foi um bom negócio. Este Albert Whale, em 2017, no dia 24 de maio de 2017, fez um novo post a dizer que, afinal, estava enganado, na altura foi, acreditou no FUD, como todos nós, e vendeu claramente influenciado pelo que se passava na altura. Por acaso, deve ter sido por aí que eu também, eu não comprei bitcoin em 2015, mas eu lembro-me de ver bitcoin em 300, pá, lembro perfeitamente do preço, é 300 euros, e de não comprar porque achei, pá, isto é bode, é caro. Deve comprar uma coisa mais barata. Pá, pronto, é o que é. Deve ter espetado uma garfada no Bear Whale. É vida. Fui comprar Dodge, é assim. Pá, Dodge, foi o investimento. Foi, foi. Este Bear Whale, como eu estava dizendo, dia 24 de maio de 2017, anunciou que tinha voltado a comprar toda a posição em bitcoin. Eu fui ver o preço. Mas isso foi em 2017? Nessa data? E depois paga, mas avança mal, o que é que se passa até hoje? O que é que ele fez até hoje? Explica-me lá. Epá, não voltou a aparecer, simplesmente disse que vendeu tudo. Não, ao menos apareceu do mercado, pronto. Eu lembro, eu lembro, eu lembro o número dele. Lembraste do gajo? Mas estava a quanto na altura? Estava a 900 dólares. Ele vendeu a 300 e comprou cerca de 900. Então está, 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 está tudo bem. Tenta, a partida, se ele não voltou a vender, tem cerca de 10 mil bitcoins. Não, não, não lhe, pá, em vez de lhe falha, vá, se me enganasse e comprasse 10 mil bitcoins, quando desse 30 mil e comprasse 10 mil se calhar estava alixado, mas não estava muito. Certo. Quem mandou? Pá, ele não falou em altcoins, diz que uma das razões que o levou a vender bitcoin é porque em 2014 falava-se que as altcoins iam superar o bitcoin. Até hoje não aconteceu. Em que, em marca de cabo só, tens de ser mais preciso. Em marca de cabo, opa, pois, passar o bitcoin é sempre, é sempre. Convém explicar qual é a métrica que estás a falar. Acho que rei, também nunca passou, por exemplo, é outra métrica, boa. Eu até estou a dar as métricas às maximalistas que nos ouvem. Se quiserem usar as boas métricas do bitcoin, nunca foram ultrapassadas. Não falem. Mas são essas duas, porque depois acho que não há mais nenhuma que eu me recordo. Pá, mas bitcoin é o futuro, não sei se sabes, mas agora vai ser possível fazer tudo em bitcoin. Tudo? Já foste informado? Não. Tudo aí? Eu posso, posso, aquela cena que a gente falou que era incrível dos peixes na bitcoin. Já dá para pôr peixe na bitcoin? É para o Visa. Dá para pôr peixe na bitcoin? Dá para tudo. Já estou vendido. Tudo. Ah, vou comprar. Então vou comprar tudo. Há outra métrica, há outra métrica, é o uptime. Há outra métrica, se dá para pôr peixe na bitcoin. Essa vai ser difícil. Pá, se dá para pôr peixe na bitcoin, olha, já ganhou. Parabéns. Parabéns ao bitcoin. Alana já perdeu. Número 1, está aqui. O Alana é o que tem mente neste momento, mas ainda está, ainda está, ainda está. Não, cada vez o bloco cheio nas falas que aparecem. Tem, ok. Por aí, por aí nunca vai haver. É, é, é difícil. Bloco de 100. Vai, estamos a fazer uma métrica que é bloco de 100 no top 100. Olha, olha, quero ver uma cena incrível, meu. Imagina, imagina. Pá, isto é o que me leva, é o que eu digo, pá, é, pfff. Pá, não devia dizer estas merdas que depois os gajos vão entrar às nós e dizermos um, ai, não sei o que, aquele gajo, olha o caliço. Pá, mas vou dizer porque é o que é, o que é. Pá, para mim é difícil, pá, eu ainda compro bitcoin, mas compro pouco bitcoin. É difícil comprar bitcoin, sabes porquê? Porque eu olho para o gráfico da bitcoin e penso assim, foda-se, eu devia ter comprado esta merda em 2011, não é, em 2023, caralho. Depois do gráfico já ter subido 600, pá, whatever que seja, um milhão por cento. Pá, isso é o que me deixa, é tipo a Microsoft, imagina, tu olhas para o gráfico da Microsoft e dizes assim, foda-se, aquela merda, tipo nos anos 90, ou seja, 90, 80 e pouco, 88, vá até 2000, 2001, foi tipo uma seta para cima, subiu, pá, sei lá, 600 mil por cento, um número ridículo, estás a ver? Depois, quando ficou mainstream adoption, quando toda a gente já tinha a merda dos PCs, aquilo é um gráfico que é tipo literalmente uma cena paulada, pá, é ridículo, ou seja, pá, não sei, eu consigo encontrar bem exemplos. Sim, mas a Apple já não é bem assim, não é? Sim, não, não, nenhuma delas é, pá, nenhuma delas é, pá, quando elas sobem, elas eventualmente, não é isso, não é, mas tem uma probabilidade de continuar a subir nos próximos... Não, a Apple também, a Apple também ficou 17 anos, 17 anos, sideways, bro, 17 anos, Mas depois voltou o Steam já, ou seja, pá, mas aquilo voltou depois, em 2017 ou 2018, que vai tudo para o Steam e blá blá, um bocadinho antes até aí, pá, é no real. A conclusão é que quando voltaram a Satoshi, quando voltaram a Satoshi... Ah, não, não é isso meu, como é que me repara? Pá, o que eu digo, compro Bitcoin, claro que vou comprando Bitcoin, é óbvio, o gajo comprou um bocadinho de Bitcoin e quando está tudo, quando estiver tudo alto, o gajo também troca um bocado para Bitcoin, não é por aí, mas... Sim, agora a perspectiva do que faz ser não vezes é muito menor, claro, mas... Mas não vai acontecer, não vai acontecer. Pai, aquela malta vai para um milhão, não sei o quê, pá, esqueçam isso. Tipo, até pode acontecer, mas é num espaço de uma vida, não vale a pena, não... Sim, sim, eu por acaso não vendo Bitcoin, quer diversificar, mas não tentava... A Bitcoin é brutal, se tiveres boada de dinheiro, se fizesse um gajo boada rica e já tens milhões de dólares, é, mano, a Bitcoin é incrível, é brutal. Pensa, malta, ainda vale a pena comprar, não é? Ainda tem um pedido de comprar do caralho, agora pá, quem nos ouve, pá, devido muito... A não ser que nos ouve, são tipos milionários, quer dizer, os milionários ouvem-nos todos, de certeza, portanto. Claro sim, a nossa... Mas tu disse isso, assumindo que as outras moedas têm um múltiplo de crescimento muito maior. Claro, óbvio, não é? É óbvio que eu estou assumindo que as outras moedas... Mas eu posso dizer já, imagina, houve, tipo, houve 30 moedas... Não, 30 não, desculpa, tem todo o número ridículo, houve umas 10 moedas, se calhar, que fizeram novos raios. Então, imagina, desde o primeiro rai que tiveram, voltaram a ter um novo rai maior que o... Pá, imagina, acho que 2.000 litecoins da vida, estás a ver se tiveram... Esse é um bom caso, por exemplo, porque ela teve um rai em 2014, por exemplo, depois voltaram a ter um novo rai em 2017. Por acaso, não me lembro, se 2021 foi maior que o 2016, acho que a litecoin não foi. Acho que a litecoin já foi. Mas ainda há umas quantas... Mas o Dodds, o Dodds é um bom exemplo. Dodds, por exemplo. E há outras, há outras. Há umas 7 ou 8, não é mais que isso, é 7 ou 8, que só para tu veres como o Riclus tem relação, ou seja, de todas as que existem, é pá, é 7 ou 8, é pá, é 7 ou 8 compensava manter, estás a ver? Ele tem razão, no final do dia, destes 30.000 que existem, ou 100.000 que existem, pá, a porcentagem, a probabilidade de comprar-se uma coisa certa é muito baixa, mas eu acho que, pá, eu sou sempre da mentalidade, acho que compensa mais arriscar para comprar a coisa certa do que fala-se. Pá, eu compreendo completamente a tua posição. O meu contra-argumento é, tu és um especulador, tu especulas em cenas. Mas só que eu não gosto de leverage, meu, a minha cena é essa que leverage é a pior. Sim, me interessa, mas especulas, tu compras um token a pensar, pá, este token tem potencial para vendê-lo daqui a X tempo. Claro. E faz investigação para isso. Não. Não, é simplesmente comprovado para poder ter o potencial de vender caro. Mas tens uma base, pá, mas nisto há anos tens uma base para escolher o token, não é o Cálias, não vais ao Market Cap e escolhas uma coisa ao Cálias. E agora atrás mim estava tipo uma roda gigante a ver com nomes aleatórios e tipo, pá, não é aleatório. Acho que é isso que ele fez. O meu contra-argumento é que uma pessoa que não quer ser investidor e queira apenas guardar valor, de forma a ter um moedas contra uma moeda de fiduciária... Mas qual é a porcentagem de malta que não é rica que tem essa mentalidade? Pá, por isso é que eu estou a dizer, se fores rico, aquilo é ótimo para ti, mas se não fores rico, tu não tens esse mindset. A partir desse mindset, eu quero ter mais. Acho eu, acho eu. Mas para quem, imagina, tem o dinheiro de lado para ter uma poupança, a determinado ponto pode começar a olhar para o Bitcoin como uma melhor alternativa. Pá, pá, o que eu deixei no banco... Como alguma coisa para diversificar. Pá, tudo bem, tudo bem. Mas tipo, nessa perspectiva é muito melhor comprar Bitcoin, né, do que se calhar... A minha perspectiva é particular, eu concordo, ou seja, se tivesse uma... Se eu quero é poupar, entre aspas, eu nunca perdi valor, pronto. Se perder valor é... Pá, porque quando perdi valor é que não é nenhum inflation rate... Agora consegue lidar com a multilidade das... Mas pronto, mas eu percebi... Pá, certo, pá, reparei... A Bitcoin é especulativo, não é? Todos aceitamos que a Bitcoin é especulativo, não é? A gente acredita que eventualmente vai ser um inflation rate pelas propriedades que tem. Mas assim, é uma crença, é uma narrativa que a gente conta a nós próprios para nos enganarmos a nós próprios a fazer isso. Porque, na verdade, o que nós sabes a ser nada bem como cena. A longo prazo, isso é verdade. Tipo, pá, a gente acredita que é verdade. Se compraste Bitcoin há 10 anos, ou há 5... Mas se compraste Bitcoin e Dogecoin há 10 anos, você ganha... Não, aliás, se compraste Dogecoin há 10 anos, não tem as 10 anos. Desde que não estou com os topos, não é? Tipo... Mas isso aplica-te às outras também, que eu estou a dizer. Não é? Sim, sim, sim. A Dogecoin é igual. Pá, se calhar a Moner também é igual. Se calhar a Moner não é igual. Não, mas há algumas... Mas há algumas que durante o bear perdem muito menos valor do que outras, não é? Não é. O que é que a Bitcoin é uma coisa? A Bitcoin perdeu 72%, 80%. Pá, a outra perde 99%. Não é uma... A magnitude é enorme, mas... Porra, eu prefiro correr esse risco, não é? Porque é... É, sim, sim. Pessoalmente, a Zé Paulo aberta-se tempo, ou outra perde no vento. Não, eu estava a saber dizer o argumento de que não é inflacionário. Acaba por ser, a longo prazo, acaba por ser. Mas isso não é... Ganha valor. Se ganha valor... Mas isso também ganha uns toques e também ganha outra merda, outras merdas. E pronto, é tudo inflacionário. Pá, não é? Pronto, está bem. Com especulação, eu digo sim, comprei as Bitcoin-es todas e deixo o Bitcoin. Tem dinheiro, não é? Tipo, se render mais do que teres o dinheiro no banco ou aplicado num outro produto, acho que não funciona. É pá, tens de ter atenção sempre ao risco. Estamos num mercado muito mais arriscado. E eu aqui, quando digo... Pá, quando eu recomendo a alguém, porque alguém vem ter comigo e pergunta-me qual é a moeda que tenho que comprar porque quer vender-me... Pá, quero fazer dinheiro. É Bitcoin, não digo outra coisa. Mesmo eu sendo apologista mais demanda que é Bitcoin. Se alguém me perguntar, é pá, ouve lá, ouve Brocas, o que é que tu farias se tu quisesses fazer muito dinheiro? Pá, a última coisa que eu faria era comprar o Bitcoin. Eu tenho que ser honesto. É pá, a última coisa que eu faria era comprar o Bitcoin, bro. Tipo... Sim, sim, sim. Porque eu pessoalmente não uso leverage, não é? Se usar leverage, se usar leverage, se usar leverage, pá, olha, vai para um casino usar leverage, fazes 50 vezes, pronto. Pá, percebes? Mas como isso? Eu não gosto disso pessoalmente. Não vou conseguir outra graça a fazer aquilo que eu não gosto. Pá, o que eu gosto é comprar tícaras aleatórias. Olha, é um que se chama Teddy Bear. É pá, que giro, vou comprar isto também. Pronto. Pá, há até mais razões, mas mais... Tipo, estás a ver? A cena é essa que eu consigo encontrar milhares de razões para comprar aquele tícar, mas eu não consigo encontrar razões para fazer leverage, estás a ver? Porque eu olho para um gráfico que parecia aquela merda. Pá, se eu vir a uma hora diz-me uma coisa, se eu vir a 5 minutos diz-me outra coisa, se eu vir a um dia diz-me outra coisa. Ou seja, eu não sei que informação é que eu posso usar que me vá dar uma advantage relativamente ao mercado. Não sei. Pá, honestamente não faço muita ideia. É sorte. A minha aleatória. Há alturas do ano em que és liquidado no mesmo dia para cima e para baixo. Não é isso, mas quem sabe mexer-se? Quem sabe mexer-se? Não faz dinheiro com isso. Quem sabe mexer-se? O teu trade também vai de acordo com esse time. É isso que eu estou dizendo. Quem sabe mexer, faz dinheiro com isso. Trades de 5 minutos, ou horas, ou dias, não é? Pode estar em short meses, ou segundos, não é? Mas é o que eu estou a dizer. Eu como num... Pá, não é um sítio... Não é uma praia onde é um sítio muito confortável. Pá, prefiro jogar outro lado. Pá, joga o jogo em que eu ganho. Pronto, eu gosto desse jogo. Se eu perder, isso é uma merda. Sim, sim. Rádio. Mas... Vamos assumir. És especulador. Estavas o risco que tomas. E vais nesse jogo. É o quê? Sim, mas é o que eu tenho que dizer. Eu acho que a diferença de risco para um gajo que só compra Bitcoin, para um gajo como eu. Não é muito diferente. No final do dia não é muito diferente. Isso é que é verdade. Na minha perspectiva, obviamente. Não me parece que seja muito diferente. Sim, vai aquela distância entre o eu estou a comprar para fazer dinheiro ou o eu estou a comprar para reter valor. Aí vai uma distância, não é? Não, nessa perspectiva, repare, eu não estou a dizer na prática... Desculpa, eu não estou a dizer na mindset da pessoa. Porque o que eu estou a dizer, eu concordo com isso. O gajo pode estar a comprar por mil razões diferentes. Mas olhando praticamente para o mercado, entre a Bitcoin e o Ethereum, em termos de preço, as flutuações são parecidas, percebes? Ou entre o Ethereum e não sei o quê. As flutuações são muito semelhantes, estás a ver? Não é o asset em si. Por isso é que eu estou a dizer, se eu comprar uma cripto qualquer, pá, ok, estou neste mercado. Estás a ver? Porque eu acho que... Claro que vais sempre encontrar aquelas que desaparecem, vais encontrar... Mas eu estou a falar daquelas que se mantêm. Pronto. É um grupo muito exclusivo, obviamente, mas... Riklas, se eu te perguntar uma shitcoin para investir neste momento agora, o que é que me recomendas? Oh pá, não recomendo. Eu pensava que ias mudar-me um ticker de touro. Um ticker de novo, um ticker de novo. Sim. Um ticker de novo, pá, não. Isso é... Não é, não conheço nenhuma. Conheço demais e não tenho confiança em nenhuma. Diz-me uma que não tenhas confiança, então. Diga uma, diga uma. É pá, sei lá, o que é que a malta anda a dizer que vai subir? É pá, não, isso é mal demais. Está à frente, deixe. Para a frente, é que... Isso também não é grande coisa. Lá está, não há nada que eu nunca recomendasse. Olha, não gosto de uma delas, mas acredito que já... Ambas vão subir com a caralho. Tenho a certeza absoluta. Possivelmente. Sim, sim, sim. Pá, não tenho nenhuma. Mas ok, é verdade. Pá, ao bocado, começámos esta conversa toda porque estávamos a dizer que o Bitcoin vai dar para fazer tudo. É agora que o Bitcoin vai dar para fazer tudo. Descei um paper de uma coisa chamada BitVM. Parece que vai haver VMs em Bitcoin. Alguém leu o paper? Ou viram só os tweets de gente a falar do paper? Foi o que eu fiz. Pá, eu vi para ele e... É tipo, imagina, agora para mim isso já é um mimo, estás a ver. Se frocas leu o abstract. Eu nem... Achas, eu nem isso li. Eu lê o título, vá, desculpa. Pá, eu nem o título li, honestamente. Eu li. Eu rimo só, achei. Tipo, agora podes fazer tudo do Bitcoin. Eu rimo e... Pá, ok. É... Pá, é verdade, meu. Tipo, imagina. Pá, de um paper até conseguís o coetáreo, eu consigo. É tipo, bravo, bravo. Pá, tens aí 10 anos pela frente. Bom trabalho, boa sorte. Pá. Pá. No segundo ano, bora com isso. Talvez já tenha alguma coisa, mas... É verdade, meu. Ah, não, sim. É tipo, há neste momento. É melhorar até aquilo ser útil, se quer. Nem é útil, é... Tipo, até ter uma percepção que é possível, se quer capturar, que aquilo funcione de forma que seja possível capturar o coetáreo que conseguiu. É pá, é o que eu te digo. Primeiro tem-me de convencer que a malta não se importa de não ser por acount, se estás a ver, não ser acount-based. Pá, se calhar com esta nova VM já é possível ser acount-based. Pá, mas só essa diferença, primeiro, é tão abismal que é tipo... Porquê? Quando fosse... Só esse focete. Qual é que é... É o facto da Bitcoin funcionar como... Não, não, é como o facto da Bitcoin funciona, porque até o UTXOs e o Ethereum funcionam por acount-based. Tipo, só essa diferença dá uma utilidade completamente diferente à tua carteira, não é? Como geras uma carteira, não é? Então, porque eu com um endereço, eu com um endereço faço as merdas todas, não é? Tipo, pá, não é preciso de ser o mesmo endereço, mas pá, um endereço é para uma coisa específica, entrares com smart contracts, não sei o quê, não é tipo... Pá, percebes o que eu estou a dizer? Não é tipo... Um endereço não é tipo um ETXO. Basicamente, o endereço gera as transações todas. É mais fácil, basicamente. A mecânica é diferente de funcionamento, é só isso que eu estou a tentar dizer, mais nada. O PIT-BM, pelo que eu percebi, é uma espécie de smart contracts em cima de Lightning Network ou alguma coisa parecida com Lightning Network, não sei se te vi mal. Mas é... Não li o paper, li o abstract e pouco mais, li o abstract e uns tweets. Mas já leste mais... O que é o que eu quero dizer? Clarifica, clarifica. É um sistema off-chain para smart contracts Turing Complete entre dois participantes. Ou seja, neste momento não é sequer generalizável para vários participantes. E aquilo funciona num smart contract de taproot, colocam as várias combinações possíveis com um certo resultado e mediante o resultado que sai ou um ou outro participante do contrato fica com os bitcoins que estão no contrato. É uma espécie de computador binário. É um computador binário que constrói qualquer tipo de transação, qualquer tipo de programa numa transação de... Ou numa cadeia de transações de bitcoin. Aquilo nem sequer é útil por enquanto porque precisa de... Pá, precisa de bué megas de block space para fazer uma transação complexa de Ethereum, por exemplo. Neste momento aquilo não é sequer utilizado. Ou seja, é teórico. É teórico, vá. É só para problemas bocadinhos. Ok. Pá, eu vou ser honesto, eu vou utilizar bué isso para pampar, não é? Tipo, quando daqui a um ano ou dois essa merda vai... Tipo, espero que muita malta use isso como uma boa narrativa. Tipo, pá, bitcoin vai ter smart contracts, vai ter isto. É bom, é bom, vai pampar o preço, ajuda nessa merda. Agora, se vai ser uma realidade, não. Tipo, não vai. Mas pronto, mas é uma história gíria que a gente vai contar à malta de 2024. Depois eles vão digerir aquela merda e vão perceber que não vai demorar. Mas pronto, mas o gnosso. É gente... Mas tu não precisa de um software que nem nada? Nada. Não. Em cima do que já existe. Caro ouvinte, se acabou de entrar nas criptomoedas, nesta coisa toda que é scams, e nos está a ouvir pela primeira vez, a altura ideal para comprar bitcoin. Por um ano vão dizer que o bitcoin vai ter vito BM. E vai seguir para caraças. Ou não? Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Se calhar não permite a complexidade daquilo que o Ethereum permite. Ou que se calhar não é assim para conseguir coisas mais ou mais. Não, mas digamos que smart contracts permite touring completeness, porque é tal coisa. Portanto, a forma daquilo fazer contratos ou programas é simplesmente uma cadeia de... Como é que se chama em português? Instituições. Portões lógicos. Aquilo é literalmente sistemas digitais. É... que o bito BM era mais ou menos como pegar num jogo complexo, tipo xadrez, e jogar entre duas pessoas só com sim e não. Sim e não, sim e não, sim e não. Sim, exatamente. É isso mesmo. Até chegar à construção do contrato final. Ah, é tipo aquele jogo das caras, não é? Tens de adivinhar. Ela é ruiva? Não. Ela é não sei o que assim. Tem óculos? Não. Tipo isso? Tu off-chain, finjas as regras, como é que é? Já posto isso. Off-chain, finjas as regras mais complexas, mas se para alguma coisa vocês deixarem off-chain, voltam para on-chain com o sim e não, sim e não e quem tiver razão é que fica com as moedas. Alguma coisa assim. Olha, eu vou fazer uma perdição muito amarada. Tudo o que for on-chain vai ganhar. Pronto. É uma previsão. Se não for on-chain... Tipo a Unis... Olha, vou dar um exemplo. Uniswap X. A nova... A nova versão da Uniswap que vai sair. Pá, estou mega bearish naquela merda. Acho que é horrível. Porque é off-chain. Pá, não curto. Não acho que seja... Não tem... Não tem... Não tem accessibility, não serve. É lixo. Não tem o quê? É centralized garbage. É verdade. No final ali é isso mesmo. É tipo, pá... Pode inventar regras novas de off-chain que blá 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 e altera as merdas todas. Não, pá. Não tem o quê? Traceability. Não tem traceability. Traceability. A perdimento que é off-chain, tipo, pá, como é que eu sei se realmente aquilo está a seguir as regras que é suposto seguir. Não sei. Sabes, porque tens provas. Tá. Tá bem. A ideia é mesmo essa. É conseguires provar que falhou ou que não cumpriu as regras. Pá, mas acho que vai ser fácil de alterar essas regras a priori. Tipo, desde o início do bitcoin que existem casinos em bitcoin em que aquilo que acontece é lançar uma haja para a blockchain a dizer quem ganhou foi este jogador. E depois tu simplesmente vais à chain, vês quem é que ganhou e tens uma prova que foi esse jogador que ganhou aquele concurso, aquele jogo. Sim, mas isso não te garante que o concurso foi justo, que não houve manipulação de nada. A cena do off-chain é que supostamente tu consegues verificar isso com os paros que tu é off-chain, só que quando houver uma disputa é que vão on-chain, vão ao blockchain, neste caso, para resolver a disputa. Eu, pá, eu meto as mãos no fogo e digo que o que vai ganhar sempre mais, o que vai ter sempre mais volume e mais adoção é, pá, é o que é tudo on-chain. Isso vai ser possível provar se eu estou, se eu estou dizendo um bocadinho de verdade. Sim, sim, sim. Pou uma deck, sim. Uma... Eu acho que sim, acho que faz sentido. Por acaso, por acaso... Eu gostava que tivesse gerrado, porque eu gosto dos Atomic Swaps, não é porque eu tenho nada contra ti, é que eu gosto dos Atomic Swaps... Mas podes ter, também podes ter algum bocadinho contra mim. E realmente são off-chain, e vejo dificuldade em aquilo vir a ganhar tração, porque não há incentivos. Uma cena ficha de deck, será que existe um incentivo para dar os daqueles, por exemplo? Mas eu acho que para os Atomic Swaps há de haver um ponto em que há tanta gente a precisar fazer um swap, em que há uma pola de utilizadores a cada dado movimento suficientemente grande para garantir a forma descentralizada que há, tipo, pares suficientes a dar a relação da tua linha. Deus te deu isso aqui. Eu gostava que sim, mas não estou assim tão grande. A única coisa que eu dou um bocadinho o braço a descer, que eu acho que o pessoal é capaz de usar... O problema é a fungibilidade das Atomic Swaps. Desculpe. Não, na boa, na boa. Mas vai exatamente em contra o que vocês estão a falar. É Bridges. No fundo, pá, é Atomic Swap centralizada, de alguma forma. Não é bem uma Atomic Swap, mas é uma função de tu que tem de ser sempre feita ao off-chain, de alguma forma. Pá, e essa aí já foi provada, tipo, o pessoal está interessado e tem interesse e mete dinheiro nisso. Tá, mas não vi mais nenhuma honestamente fora dessa, pá, que tivesse volume ou que tivesse interesse do pessoal no jogo. Pá, nem muitas sidechains, tipo os EKs e merdas do género, pá, até agora acho que ainda tem... Pá, tem de provar que realmente vão ter adoção. Não sei se vão ter. Vamos ver. Vamos ver. Esperemos por isso. Mais cenas. Vocês têm andado em cima dos phishings, que andam por aí. Esta semana apanhei um phishing engraçado, uma pesca, no Frontech. Diz que o Frontech é boi da phish e não permite-me dar o número de telemóvel em contas e afins. Por que não é o número de telemóvel? Até bem, vai encontrar o que eu tenho aqui para reportar. Mas pronto. Eu ainda não usei. Também não sei que nenhum de vocês tenham usado, mas devia comprar porque aquilo vai para comprar para a Unipoint, de certeza. Mas é scam, pessoal. Não comprem. Não é conselho financeiro, por favor. Não comprem. Que é scam. Basicamente, o phishing anda por aí e já vi mais do que uma pessoa a reportar e uma delas perdeu 60 etéreos, portanto, há pessoas que caem nisto. Basicamente, a pessoa recebe uma mensagem, uma SMS, a dizer que o Frontech houve um pedido para mudar o seu número de telemóvel da conta. A pessoa tem que dizer na SMS sim ou não. Ou o número de telemóvel é automaticamente mudado no prazo de duas horas. Mas a pessoa diz que não, responde a mensagem e depois recebe outra mensagem a dizer que ele respondeu que não, mas que para confirmar a sua resposta tem que dar os seis números do 2FA por SMS. Pronto. As pessoas depois dão os seis números do 2FA e o hacker consegue entrar na conta. E assim se pesca. Achei engraçado-me que eu tinha visto esta técnica. É engraçado, é uma merda, vá, para quem cai nisto. Pescar-me que fez por SMS. Sim. Já tinhas visto rícolas. É pá, assim dessa forma não, porque nunca fui vítima de algo desse género. Acho que se só vê quem for literalmente vítima. Pois. Ou quem estiver a reportar algo que lhe aconteceu, não é? Sim, sim, sim. É pá, achei engraçado. Tenho acontecido. A cena aqui, pá, para o pessoal que está já a pensar, isso mesmo aburro, nunca caí numa coisa dessas. Tenho que pensar que quando recebem esta SMS, se ela for mais ou menos credível, vocês ficam ao pé atrás. Estão para serem enganados e querem resolver a coisa. Não me custa nada acreditar que alguém, num momento em que esteja mais debilitado, que estivesse a pensar noutra coisa qualquer e de repente quisesse resolver o problema, que não fizesse isto por engano. E passados cinco minutos esqueça de perceber o que é que tinha feito. Acho que pode calhar a todos. Aqui o único conselho é estar atento. A única cena estranha aí era, tipo, ser por SMS, 2FA, ou seja, o que for. Não é, a parte de lá, não sei. Às vezes recebes um SMS com o código. Agora, tipo, ao comprar, tu envias o código por SMS, eu nunca tinha visto. Exato. Mas é estranho, assim, eu ia estranhar logo para isso. Pois, mas se calhar é por aí que a malta apanha essa familiaridade, que estão habituados a receber códigos para SMS e pensam, ah, ok, é só enviar isto. É, mas normalmente códigos para SMS, se o senhor já é, está para a melhor tempo de acumular a qual assim. Não é o último SMS que eu tenho enviado, para ser honesto. Epá, eu nem consigo enviar SMS, portanto, estou a estar feliz. Não consegues o quê? Enviar SMS. Ah, bloqueaste isso? Não, não, o meu número pessoal não tem saldo, só se eu for por suas chamadas. Portanto, a última palavra vai passar. Olha, o último SMS que eu mandei foi a 26 de setembro. Não foi a 7 de setembro. Foi não, foi a confirmar uma... Foi a mandar o 2FA de quê? Confirmar uma razão. Mas repara, de 26 de setembro, a SMS anterior foi 7 de setembro. Ou seja, é tipo uma SMS de 3 em 3 semanas. Pronto, podia ser pior. Epá, em relação a isto do phishing e do pessoal ser apanhado despercebido, no outro podcast, do Bruno Nogueira, o Filipe Melo fala uma coisa, que ele também foi apanhado, basicamente recebeu uma SMS a dizer que a sua logia se é cortada e que tinha que fazer uma transferência por uma entidade de referência, por exemplo, era uma SMS de uma suposta EDP. Aí o gajo não estava a contar e foi fazer o pagamento. E depois lembrou-se que afinal não era cliente da EDP e era da Galp. Mas pronto. Lindo. Na cena de querer resolver o problema e não lhe cortar nem a luz, fez o pagamento imediato. Recordo, acontece. Portanto, lá está. Esta coisa, um gajo pode ser apanhado despervenido. Eu nunca vi que esta água não me livrei porque os gajos são... É, o fichinho é mesmo assim, depois é lançar a rede e depois alguns problemas. Vai ser por ver um otário que responde. Mas a do 2FA tem que ser target, porque ele tem que ter já os dados, tipo, alguém e passe, e se precisa do 2FA e... Especificamente, para ir àquela pessoa, não pode ser só um 2FA. Eu, se calhar, tinha perdido os dados na Ledger há uns meses. Não sei se vocês se lembram. A Ledger, aquela empresa que vem nos dispositivos que supostamente guardam os vossos bitcoins. Há uns meses perdeu os vossos dados todos. Ainda porque quem tinha comprado online... No set deles, é. Há uns meses perdeu os nossos dados todos? Não, foi aquele que eu... Tiveram um líquido. Foi da loja. Há uns anos, há uns meses. Já foi, já foi, há um ano ou dois meses. Pronto, também já existiu o podcast que a gente falou na altura. O podcast tem 3 anos, foi no máximo há 3 anos. Pronto, acho que foi a 1. Entretanto, a Ledger esta semana anunciou muito pomposamente, e eu estou a arranjar aqui cenas para dizer porque estou à procura das notas. Está aqui. Anunciou que estão muito contentes porque guardam mais de 20% do total de crypto assets globais. Ou seja, eles chegavam-se de guardar 20% de todas as criptos que existem. Ou pelo menos, deve ser do valor. Eles também na nota não especificaram muito. Deve ser da quantidade, digo eu. Quantidade? Eu estava a falar de valor, de valor market cap. Eles estão a dizer 20%. Ok, não sei. Porque 20% realmente é difícil dizer o que é que será. Mas pronto. O que está aqui de notar é que a Ledger, além de saber o vosso e-mail, a vossa morada e o vosso nome, também cegava de saber quantas moedas é que vocês têm. Portanto, se vocês criam privacidade, a melhor coisa é não usarem a Ledger. Ou venderem tudo. Ou venderem tudo, pois, se calhar. Se querem privacidade, vendem tudo e metem euros no banco. Se não tem mais privacidade do que a Ledger. Basta a câmara. Pelo menos o banco não anda a dizer quantos fundos é que tem dos clientes. Se calhar até anda. Estão obrigados a publicar isso, digo eu. Sim, isso é público. Pronto. A quantidade de depósitos que o banco tem. Está nos resultados. Mas pronto, aqui da Ledger é isso. Eles, pelos vistos... O que é que é que é que é cliente? É. A Ledger, pelos vistos, guarda os dados e gava-se disso. Também informam que durante os 6 anos em que operam, já venderam 6.5 milhões de Ledger nãos. Que é muito Ledger nã. Nunca comprei. Eu comprei na temporada. Isso é porque tu só compras moedas que não estão na Ledger. Bem visto. Olha, se calhar... Se calhar é uma solução. Eu, por acaso, vi alguém que tinha um... Eu já não sei se foi um Ledger ou não. Foi um deles. É um dos dois. Acho que era o Ledger. Que estavam na altura... Pá, num drop qualquer é que quer comprar packs da Real Fivremo. Que seca que aquilo é. Ixi. Provar todas as traduções naquela coisinha. É, mas bro, que horror. Pensei... Ixi. Não. Nunca vou usar isto. Não quero Mardware Wallet. Não. Nenhum de vocês ajuda ativamente, põe não. Não. O quê? Não. Eu não tenho. Mesmo que os Accenture não iam fazer disclos no podcast. Melhor dizer que não. E guardar nem... Eu não sei o que é isso. Acho que se tivesse uma era para Call of Storage. Nunca sei. Exato. É isso. A CNS. Mas as moedas têm que estar sempre em movimento. Que é para render, pá. Sempre ali, mal-meu. Olha, zagas de um lado para o outro. Trocas um para o outro para o outro. Tal, tal, tal. Pagar fios e pronto. Depois ficas com zero. Ninguém tem paciência para guardar moedas. Vale mais... Exatamente. Vale mais gastar. Realmente, isto um dia vai desaparecer. Vale mais gastar enquanto pode. Enquanto tem valor. Exatamente. Porque eu ouvi dizer que para o One já não há cripto. Vai ser tudo em AI. Pessoal acha que a Bitcoin é decente para o Exato. Está tudo num computador, de um gajo, pá. Vocês acreditaram na sua história. O Exato acho que tem tudo no SQL dele. Exato. Mas pronto. A gente não diz nada. A gente vai se calar. Caladinhos. Por falar em hardware wallets. Vocês lembram-se do Jack Dorsey? Um gajo que diz que inventou o Twitter ou uma coisa do género. Que só gosta de Bitcoin. Esse mesmo. Esse mesmo. Anunciou esta semana a versão beta da sua hardware wallet. A Bitcoin. Yeah. Uma hardware wallet completamente open source. Se bem que eu não encontrei o código. Será que vai ser open source quando deixar de ser beta. Acho que open source é mesmo pelo hardware, não é software. Mas o software não é suposto também a ser? Sim. Sim. Pronto. Digo eu. Anunciei que é open source e depois vejo bem e não é nada. Mas ok. Pode ser. Este bitkey. Bitkey. Funciona a par com o telemóvel. É preciso instalar uma aplicação no telemóvel. Não percebi muito como é que funciona. Pode fazer uma sugestão, mano. Se alguém quiser inventar uma hardware wallet que eu compro. E se calhar vou comprar massivamente. Estás a ver? E vou ser representante até do vosso negócio. Só para ver já tem um cliente interessado. Que é hardware wallet. Estás a ver? Mas que tipo se alguém agarrar que não for estúdio ela explode. Não sei o que vocês vão inventar. Se põem uma granada. Não sei. Vocês inventam. Mas aquilo explode literalmente. Boom. Uma explosão. Mas não vai também. Porque é para ter a certeza que o gajo não faz mais nada. É pá. Vai tudo. É para ir. Pá. Vai tudo. Estás a ver? Explode tudo. Pronto. E é isso. O negócio é no fazer. Não guardar-se na cloud antes de explodir. Não. Não. Vai tudo. Vai tudo. Vai aqui. Ninguém fica com nada. Pronto. Acabou. Comprar-me também. Pronto. Até para aquele último recurso. Estás a ver? O assaltante diz. Vá dá-me. E tu. Está ali. É aquela. Podes ir buscar. E tu. Pronto. Olha. É assim. Olha. E se calhar era uma boa ideia. Ter um cofre. Em casa. Só para um dia que seja assaltado. O gajo abre a porta. E aquilo levanta-lhe na cara. É. Eu estou a ver. É que vocês são do Amaz. Quero. Falando do BitKey. Isto funciona com a telemóvel. É emparelhado com a telemóvel. Não sei como é que eles comunicam. Eles anunciam que isto é multi-signator. Eu assumiria que metade da assinatura ia estar no telemóvel. Outra metade ia estar na lista. No dispositivo. BitKey. Mas deve ser isso. O dispositivo deve ser arregado. Porque não deve estar ligado a nada. Depois vais usar. O problema. É para criar codes entre os dois. Vais a perceber? Normalmente esses dispositivos funcionam assim. Tipo. Tu geras um código. No outro assinas. E depois voltas a enviar para o telemóvel. E no telemóvel é que envia. E assim aqui está no dispositivo. E no telemóvel o tipo está segregado. Que é para tipo aqui nunca estar ou não. Normalmente os que nem é isso. Eu percebo isso muito bem aqui. Porque tens toda a razão. O que me leva a levar que não é assim. É que eles anunciam que se tu perderes o telemóvel. Consegues recuperar a carteira. Se perderes o BitKey. Consegues recuperar a carteira. Se perderes os dois. Não consegues recuperar a carteira. Portanto a chave é algo. A chave tem contato no telemóvel. Pois. São três chaves. E estão duas em cada lado. E a terceira. Não sei. Duas em cada lado. Três chaves. Duas em cada lado. O que é confuso. Não. Não. A chave tem que estar por um contato no telemóvel. Se conseguires ter redundância. Nunca tens as três no mesmo dispositivo. Mas posses ter duas em cada. Sim. Se tu perdes a hardware wallet. E depois consegues recuperar a carteira. Tem que estar tudo no telemóvel. De alguma forma. O Jack pode ter tudo. Não. Tem uma terceira aqui. Num dispositivo de backup. Parece-me mais óbvio. Quer dizer. Eu não assumi aqui que a própria Bitkey pudesse ter uma Key. Pode ser esse o caso. Por isso é que se chama Bitkey. Porque tem uma Key. Peço desculpa. Quando disse aqui a própria Bitkey estava a falar à empresa. Eles terem uma assinatura de dois para três. E ficar uma chave em cada lado. É possível. Pronto. Ok. Faria-me sentido. Pronto. Assim já gosto mais. De qualquer forma. É só para Bitcoin. Portanto. O Fubrocas diz que não. Mas eu acho que ele vai comprar. Acho que... Daureta. Não explode. Não rebenta. Se não rebenta não é bom. Mais cenas. Mas vocês já ouviram falar de pessoas que foram para a Lituânia por causa de cripto? Acho que todos nós aqui já ouvimos falar de pessoas dessas. Acho que não. Não estou a ver ninguém que tem ido para a Lituânia por causa de cripto. A Lituânia foi considerada... Para a comunidade. Ok. Ouvi dizer que sim. Mas não vamos avançar por aí. E é por onde... Ah. Ok. Parece que a Lituânia... Não é Lituânia. Estónia. Diz Estónia há bocado. Não. Não. Sérgio Lituânia. Não. Sérgio Lituânia. Ok. Porque no fim vou parar a Lituânia. Está aqui nas notas. Eu tenho tudo que planear. Eu sei para onde é que vou. A Estónia foi considerada um grande cripto. Dá uns anos para cá. Eles criaram uma lei para cripto bastante... Eu fui considerada um grande cripto. Foi tudo certo. Porque agora... Um grande hub de cripto. Um grande hub. Desculpa. Não ouvi o hub. Só ouvi. Foi um grande cripto. Foi um grande cripto. Eles fizeram uma lei para licenciar empresas de cripto bastante permissiva. E então a maior parte das empresas de cripto registraram-se na Lituânia. Sendo que a meia de 2021... Estónia. Estónia. Estou através da Lituânia. Muito bem. Eles são todos vizinhos. Mas sim. A meia de 2021, cerca de 55% de todas as empresas de cripto estavam registradas na Estónia. Como eles eram assim tão permissivos. Isto permitia a essas empresas conseguirem ter o carinho de licenciadas na União Europeia. Muito bem. Que era fixe. Eles, durante os seis anos em que tiveram esta lei, tiveram-se 1.644 empresas de cripto, o que dá cerca de uma empresa por cada 800 habitantes. Aquele era que era um web de uma empresa de cripto, que era um web de empresas de cripto. O que é isso? Entretanto. Mas repara que até há um ano ou dois, mesmo pessoas de estrangeiro podiam ter uma empresa de cripto ao lado. Sem qualquer empregado da Estónia. Era bastante simples. Mas já eles mudaram isso, não é? Pelo que eu tinha aqui na notícia. Sim. Há um ano ou dois mudaram para ser obrigatório, pelo menos, o compliance officer. Acho que eu tinha que ser da Lituânia. E já vou para a parte dos compliance. Já não sou o único Zilililil. Consegui enganar o Rikos. Exato. Já agora, eu estou aqui a citar uma notícia da BS Square. Da B Square. Depois deixo nas notas, porque está interessante, se vocês quiserem ler. Avançando. Na análise que a B Square fez, aliás, a B Square fez uma análise de cerca de 300 empresas, e em todas elas, em todas elas não, em várias dezenas, encontrou problemas com lavagem de dinheiro, fraude, evasão fiscal e ligação a organizações paramilitares. E nas empresas de cripto em si, nas empresas de compliance de cripto, na Fónix, nas equipas de compliance das empresas de cripto, encontrou pessoas como taxistas, soldadores e pessoas a viver de subsídios. Pronto. São pessoas que estão a voltar pela vida. E portanto... Eu queria um taxista na minha empresa, numa... a fazer compliance, acho que sinceramente. Como aquela... Aquela filmadora dos... Rikos. Salta fora. E esse aqui é um taxista que te paga, que esquece. Porque sabe tudo sobre futebol, portanto, pá, a partir de lá. Entretanto, a Estónia começou a apertar com a lei e pronto, parece que estas empresas começaram a saltar para países como a Lituânia, e disse que ia chegar à Lituânia. No meio disto, eles falaram com um senhor chamado Sergei Zorari, ou como é que se chama, um canalizador da cidade de Tartu, Estónia. No seu perfil de LinkedIn, ele tem experiência há mais de 20 anos em sistemas bancários e finanças. O próprio ficou surpreendido quando soube, que tinha essa experiência toda. Caramba. E pá, ele disse que não sabia que estava a ser testa de sucesso. Que olhava para esta empresa? Não, não é para esta empresa, ele tinha 24 empresas. Ah, ok. Este homem sozinho tinha 24 empresas de cripto. Grande. Não, não é para aprender. Ele disse que não sabia que estava a ser um jogo a passar milhões. Não, é isso, ele às tantas, tipo, nem sabia que tinha tantas empresas. Ou quem estava a usar o nome dele para registrar. Claro. Ele deve ter assinado coisas, dar uma meia dúzia de euros. O quê? Dou-me euros à bordo. Só para fazer a minha empresa eu faço. Pois, essas coisas não se fazem sem assinado. E qualquer coisa nessa história... Pronto, o Sergei diz que hoje em dia não gosta muito de falar disto, mas pelos vistos falou com a B Square. E diz que neste momento tem problemas em abrir contas bancárias na Estónia. Portanto, tem contas bancárias na Lituania. Se não atendi para a Lituania. Pois, exato. Não, é isso. Não, fantástico. Foi para a Lituania. Está certo. Mais uma história de sucesso, fantástico. Sim, sim. Grande Estónia. Success. Nice. Very success. Very success. Mais cenas. Vocês têm acompanhado o FUD todo na Binance? Ui. Já estão com vontade de vender os trocos de outros? Passo a falar. Eu não sabia que tinha FUD na Binance, portanto, nem se fazia ideia. Ainda existe também. Ah, qual é agora? Qual foi? Qual foi? Vocês iam fazer flexões. Foi que eu vi vocês iam fazer flexões. O Kevin O'Leary diz que... O Kevin O'Leary, o gajo que promoveu a FUD? E, rapaz, esse gajo é certo. Diz que o César e o Sam foram pioneiros, mas que neste momento estão com alvos nas costas e que vão desaparecer. E que realmente a Binance está para acabar. Se não fosse isso do Kevin, a minha vida estava... Pá, não sei o que é que fazia. Vou já vender. Eu, para ser sincero, estou a ficar afetado com o fato. Estou a ficar com vontade de vender os meus BNBs. Portanto, pessoal, comprem. Está na altura. Vendo tudo. Ainda não vendi, mas estou com vontade. Portanto, se querer, é a altura de comprar. Tenho que dar a volta. Por norma é sim. Quando um gajo tem a vontade de vender, compre. Que é para não ser como a Bearwell. Exatamente. Então, depois vão-me arrepender. Olha, dá para comprar BNB abaixo de 300 dólares. Vejam lá. Aproveitem. Pode ser a última oportunidade para comprar 300 dólares. Depois podem... Daqui um mês está a BNB a 20 dólares. Tem que comprar a BNB. Mas nós a dizer, olha, malta, aproveita. Ele tem uma oportunidade para comprar a BNB. Outro sítio onde houve FUD da Binance foi no Forbes. Parece que... Ui, mais um sítio que eu acho que é de classe. E que eu confio. Aqui não é bem FUD. Eles fizeram uma investigação do ICO, pronto. Sobre a forma como o ICO foi... O que eles descobriram? Bem, eles fizeram uma investigação, fizeram uma análise à blockchain. Eles primeiro relatam o que é que era suposto acontecer no ICO de BNB. Inicialmente foram criados 200 milhões de BNBs, dos quais 100 eram para ser distribuídos no ICO e os restantes 100 milhões, 80 milhões seriam para a Binance ou para os Binance Insiders, seja lá isso o que for, e 20 milhões para distribuir pelos Angel Investors ou Angel Investors. Investidores, seja lá o que isso for também. Dentro desses anjos estavam pessoas como o Matt Razak, founder da Bloc, Roger Bear e o co-founder da Neo, Da Hongay, graças. Essa malta toda, que eu não conheço o Roger Bear, para ser honesto. Segundo a investigação da Forbes, eles foram analisar o blockchain e a... Eles foram analisar o blockchain, contrataram a Chain Analysis, peraí. Fácil, aí, tu a dizer que as coisas eu quero. Não, 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 estagiários, eles devem ter estagiários como for, meter um estagiário e olhar para o blockchain. Mas não faltam 100 milhões? Não sei se, 300 milhões? Não, não. 100 milhões era por Insiders e Angels e outros 100 milhões era para distribuir pelo ICO. Então era 100 milhões para o 6 e 100 milhões para o ICO. 200 milhões. Pronto. Exatamente, 200 milhões no total. Ok, ok. Dos 100 milhões que eram para ser distribuídos pelo ICO, a Binance anunciou que conseguiu distribuir tudo em 3 minutos, o ICO mais rápido do mundo, a 15 cétimos, o que daria uma angariação de 15 milhões. Mas segundo a análise que a Forbes fez, eles estimam que apenas tenham conseguido vender cerca de 10 milhões de tokens. E os outros? Os outros, eles através da análise deduziram que deram mais 20 milhões aos Angels e o CESA ficou com o resto, com o restante. Está certo, estão a vender um todo, está certo. Sim, sim, sim. A cena aqui é que eles anunciaram que tinham vendido tudo em 3 minutos. Pronto. Foi, mas foi ao CESA. Exato. Sim, se calhar foi a CESA que comprou por fora. Mas comprou tudo. Sobrou ele, comprou. Comprou logo, comprou. Fez um negócio com ele próprio. Fez um grande negócio. Valeu a pena 15 cétimos. 15 cétimos. Vou apresentar agora. É verdade. O pessoal anda o WebEarish em BNB. Não o WebEarish é FUD. Não sei até que ponto é que é sustentado ou não, apenas vou lendo. A última teoria da conspiração é que o Justin Sun, o gajo do trono, tinha transferido 4 mil e tal ETH para a Binance e que estava a absorver, estava a aguentar o preço no mercado BNB e ETH. Deve ser isso. Deve ser isso, claramente. Claramente que sim. E eu, como é evidente, não fui analisar nada. Nunca acho saber se cair. Até... O pessoal está com essa a minha. Justin Sun, está aqui. Confirmo, confirmo que o Malman disse. Confirmo, portanto, está certo. Ele escreveu em português? Não, não. Escreveu em mandarim, mas eu... Pá, sabes que eu... Ele traduziu, vocês não repararam, mas ele traduziu. Isapal e Glott. O que é que falo? Não, só sei falar para dizer mal, mas o que é que? Não faz ideia. Umas 22 línguas. Mais FUD, além da Binance, porque não é só a Binance que merece FUD, é FTX. Está cheia de FUD. As más línguas dizem que a FTX, a empresa que foi à falência, já não sei se foi o ano passado, se foi há 10 anos, isto o mundo de cripto anda muito depressa, ano perdido. Quando é que a FTX foi à falência? Foi ano passado, não foi? Foi ano passado. Sim. Foi ano passado, hein? Ok. Diz que... Não, o ano já fez? Não, não fez. Está quase a fazer. Ok, está quase a fazer. Eles começaram as audiências agora, a semana passada. E dizem as más línguas... Não, mas as audiências do julgamento do SPF. As audiências do julgamento do SPF. Obrigado, Rícolas. Dizem as más línguas que o valor que eles tinham de seguro no site era uma função que basicamente multiplicava o número, o valor do volume do dia anterior por um número aleatório perto de 7.500. Ok. Fantástico. Não sei, mas... Incrível. Acho que vamos fazer também um seguro para o Cripto Café em que multiplicámos o valor de ouvintes que tivemos na semana anterior por 7.500. Pai, isso vai dar bastante escalado. Sim. Vai dar uns valentes milhões. Exato. Mas pronto, a audiência tem sido engraçada. Tenho acompanhado os tweets. Eu sei que vocês também têm, mas não se lembram de grande coisa. Além de não se lembrar de grande coisa, querem destacar alguma coisa que se lembre? Pá, eu não me lembro de nada em particular, sinceramente. Eu não vi, porque sou também de nada sobre o outro. Pai, eu vi um ou outro tweet, mas já lá estás. Isto foi ao longo da semana e então já não me recordo. Eu olho para isto como uma espécie de Big Brother. Tipo, eu leio, mas é só para mastigar. Eu não retenho grande coisa. É só engraçado. Mas saiu uma cena dos 60 minutos. Acho que foi esta cena, não é? E eu recebi uma reportagem para aqueles 60 minutos. Sobre FTX? Sobre FTX, sim. Mais sobre FTX. E o que? 60 minutos a SIC, por aí. É americano, mas sim. O Kiko estava a dizer 60 minutos americano, a original. Sim. Acho que passa depois, também passa na SIC, às tantas, não? Acho que foi na SIC notícias. Não é mais tarde, não passa. Sim, não é. Emissões recentes. Eu vi na net. Ok. Anyway. E então, o que é que achaste? Ah pá, é aquela cena do... Ninguém acredita, como é que diz o Zatane Valley. Não, era do MIT, depois deu uma exchange e depois... Estava... Tinha aquela cena altruísta de que estava no MIT, ou... Que por aí que ele engana toda a gente. Mas já agora, o que tu estás a falar... Sim, a gente gosta na retórica. O que tu estás a falar foi um documentário ou foi uma entrevista... Porque o que eu vi foi uma entrevista do autor do livro. Não, eu vi... Eu vi mesmo uma cena dos 60 minutos. E com aquelas reportagens... Ok. Sim, o que eu estou a falar foi uma entrevista, acho que era CNBC ou algo do género. Está bem. Ok. Já. Que era... Desculpa, acaba tu e depois eu falo. Sim, não, é isso. Ainda há muito esta retórica do... Ah, coitadinho, ele não fez fraude. Eu erro. Eu ia dizer algo semelhante, que é na entrevista ao autor do livro, o gajo praticamente está a defender o SBF do estilo... Se não tivesse a vida corrida aos fundos, FTX nunca tinha ido abaixo e eles conseguiam recuperar o dinheiro, etc. Isso é, é um bocado... Se não tivessem corrido aos fundos, também o BES não existia, não tínhamos no banco. Mas acho que, tipo, FTX estava num caminho em que este bear market durando, ou que está a durar, não é? Tipo, era difícil realmente não colapsar. Mesmo que não houvesse um bank run agora, a longo prazo eles iam ficar... Ah, hoje, tanto que eles faziam danosa, tipo, eventualmente aquilo ia ser grande. É isso, não... Seria uma espécie de médio. Ia durar até o dia que rentava. Ia durar mais de 10 anos, mas não sei se durava, tipo, não sei se durava 10 anos. 10 anos, não, mas... Se durasse tipo 4, 5... Por que era para a hora aí? Não, acho que não durava alguns. Não, não devido muito. Aquilo, tipo, os preços ir para baixo, tipo... Não, porque ele estava dependente do B, do FTX, do Token, não é? Do FTT, desculpa, portanto... Era uma impossibilidade, não é? Era uma impossibilidade. E de um inflow, não é? De fans que simplesmente, tipo, também não ia acontecer. Estão, às vezes, apareceu. Os compradores não apareceram e... Puf, bye-bye. Sabe porquê? É uma gestão danosa dos fundos, porque aquilo teve tudo para dar certo, não é, pô? Sim, sim, é isso. O mais ridículo da história é que ele tinha outro negócio e ele não precisava de fazer nada. Mas por isso é que eu acho, por exemplo, por isso é que me riu, pá, me riu internamente. E, pá, e pode ser contra mim próprio, atenção, porque isto devia ser perfeito e isso contra o feiticeiro muito rápido, mas... E, pá, é... Por isso é que me riu um bocado com as cenas que dizem do Cizima, tipo, o gajo, pá, sabe pouca coisa que eu posso dizer que o gajo me parece ser bom é, tipo, a gerir merdas. Portanto, pá, se eu tenho medo que aquilo dê barraca, não. Pá, de todas, pá, não. Até acho que até... Põe-lhe no meu patamar de segurança que põe-lhe a Coinbase, em termos de probabilidade de desaparecer, pá. Posso estar errado, obviamente, mas não acho que estivesse perto dentro de dois do patamar da FTX, pá, de forma nenhuma. Apenas pela pessoa que lá está, que agora, claro, podemos vir descobrir que afinal o gajo também é um maluco do caraças e afinal... Mas não parece que seja essa pessoa. Do Cizi. Do Cizi, ok. Ah, não parece que seja essa pessoa. Acho que é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa, tipo, normal, é um gajo de trabalho, etc, etc. Pá, vejo muitas qualidades daquela pessoa, tá a ver? Portanto, pá, não tenho que ter razões para acreditar que aquilo é o meu se queimo que a FTX. Eu não estou a dizer que eles não fazem se queimo, atenção, não é? Eu sei. Assumimos todos que é cheio. Pai, ninguém me discute se é cheio disso, não é? Pai, não estou a discutir nada disso. Estou a dizer é, se a gestão da noz que eles poderiam fazer, desculpa, se a gestão que eles fazem fosse tão da noz como a FTX. Pai, e acho que isso é uma impossibilidade. Não me parece que seja uma coisa real. Acho que é uma imaginação, uma narrativa que podemos contar, mas não é verdade. Mas aí é que eu acho que, o que estás a dizer é no sentido de, por ser mais shady, acho que é mais difícil, no caso dele, estar a fazer gestões danosas. Não digo à escala, se calhar, do SBF, mas até se calhar uma escala mais pequena, é mais difícil de alguma vez se vir a saber. A não ser que haja, tipo, um whistleblower, alguém por dentro que mostre realmente ou o se a Binance ou se usam tipo 10% dos fundos dos clientes para fazer merdas, se calhar até usam, estás a ver. Agora se me diz, e pá, usam 90% dos fundos dos clientes, não. Pá, devido muito que façam isso, estás a ver. Pá, estás a ver, é só nesse aspecto de, e pá, eu acho que o gajo tem o mínimo de cabeça para não ser otário. Pá, mas eu também não tenho... Sim, sim, sim. Nesse sítio, não arrisco o suficiente, não é? Também não vou arriscar muito. O gajo ainda nem está há tempo suficiente, não é? Tipo, ele não está no primeiro bear market e tal, não é? Acho que sabe como é que o mercado funciona, as dinâmicas, não é? Sim, já vinha da co-coina, do lobby da co-coina, ou whatever. O SBF, tipo, caiu do céu, não é? Tipo, em dois ou três anos, de repente, era, tipo, a segunda maior exchange. Sim, realmente, eu não... Pois é, até o gajo, porque, certo, foi um bocado isso, o gajo, o gajo apareceu e ficou logo, tipo, é o gajo, esse é o menino de ouro, pá. Logo isso aí é desconfiançudo, estás a ver? O gajo fica logo, tipo... Sim, ia tirar com dinheiro para todo lado, era patrocínios, não sei o que, para aqui, partidos políticos, já estava, tipo, alíno a comprar ilhas e... Mas já agora, em relação ao processo, lembrei-me agora de uma ou duas coisas engraçadas também. Já em 2019, a Alameda tinha usufruído de fundos dos clientes da FTX e a FTX tinha estado com 100 milhões de fundos no negativo. E a Alameda tinha duas configurações engraçadas na sua conta da FTX, que era, podia ter salto negativo, por isso... E não podia ser liquidado, não é? Não podia ser liquidado nos mercados futuros. Isso é incrível. E mesmo assim, meu, e mesmo assim, porra, como é que é possível? É o que eu te digo, mas quando tu inventas mecanismos, pá, quando tu inventas mecanismos que são tipo God Mode, vai dar merda. Não me perguntes porquê, mas quando tu tens um God Mode... Não, mas é... Incrível. Nos futuros é fácil, então não és liquidado e não é pior que se tu continuas a descer ou a subir, tu ainda tem terras mais, sabe? E de repente vais mesmo ali com o buraco, chau, que nunca és liquidado, não é? Ah, talvez. O buraco pode só aumentar, não é? Sim, sim, verdade, verdade. Exponencialmente. Ópá, mas estás a brincar no MaxSense em God Mode, não é? Incrível. Pai, me ia logo dar merda. Eu digo que tem uma hora, perdi logo os fundos de estudo, tem uma hora. Pá, cem vezes constante até dar para o final, puf, pronto. Estás miúteo de mal, mas continua. Cachávamos o mercado. Cachávamos tudo. Cachávamos o próprio, cachávamos o mercado. Pá, olhei tudo para casa. Pronto, acabava tudo em uma hora, Kiko. E depois voltava. Mas, claro, e uma hora é o tempo que nós temos para crachar o mercado. Foi um ótimo episódio, adorei estar com vocês. Obrigado por gravarem de manhã. Isto de manhã tem muito mais pica, portanto... Vamos começar a gravar isto às 10 da manhã, no lugar de ser às 10 da noite. Sim. Obrigado ao pessoal por estar desse lado. Não se esqueçam de ter gosto e seguir-nos nos sítios do costume. Eu sei que vocês já seguem, mas voltem a seguir, porque nós queremos ter mais gente. E partilho com os vossos amigos. Voltamos a falar para a semana. Com favor. E partilho com os vossos amigos. Tchau. Tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto